Mas não é um bicho papão, dá para o Cruzeiro ir para a gente buscar algo mais do que um empate, não é Renan? Eu acho que sim, eu acho que a principal dificuldade que o Cruzeiro vai enfrentar é a questão do campeonato argentino ser começado na segunda parte do ano. O time do Huracan vai chegar entrosado, que foi o que aconteceu ano passado, quando o Cruzeiro enfrentou o Racing, que era um time que já vinha jogando e ele já tem uma experiência que o Cruzeiro vai conseguir na metade do ano, que é quando começam as oitavas de final da Libertadores. Acredito que esse vai ser o diferencial do jogo. Agora, o Huracan em si, ele não é aquela equipe igual foi o Racing, tendo comparação no passado, não é aquela equipe que você espera, que você já espera que vai ser um jogo difícil. O Cruzeiro indo jogar na Argentina contra o Huracan, você espera que o Cruzeiro consiga pelo menos um empate. A verdade é essa, assim, pela história do Cruzeiro e pelo elenco que tem, acredito que o Cruzeiro consiga pelo menos isso. Porque se for colocar os bons resultados do Huracan no começo da temporada, realmente são surpreendentes. Você não olha o Huracan como uma equipe que você espera os bons resultados, eu acho que esse é o diferencial. O Racing, o Boca, você já espera que eles vão ter bons resultados. Agora, o time do Huracan, você considera ele como uma surpresa. Você considerar as oito vitórias nesse começo da temporada, você não olha isso como se já é de se esperar, no caso. Agora, a dificuldade, eu acho que também é a questão do estádio e a pressão da torcida, que com certeza vai ter. E o Mano, como que ele vai reagir a isso? Eu acho que, assim, o Mano, com o tradicional esquema defensivo que ele monta, vamos ver como é que o time, se ele vai ter casca para se manter em relação a isso. Principalmente com os desfalques, que eu acho que é isso que vai pecar um pouco. Agora, o que resta mesmo é apostar na velocidade, eu acho. Eu acredito que a velocidade vai ser um fator de surpresa para o Cruzeiro, é uma coisa que está pecando, mas acredito que com algumas peças ali podendo entrar, acredito que isso vai ser um diferencial do Cruzeiro. E tendo o início como estreia, eu acho que, eu acho que mesmo se vier o revés, no caso, eu acho que, assim, é triste dizer isso, mas pelo que o Cruzeiro está apresentando, se vier o revés pela pressão do Huracan, não vai ser uma surpresa. Não vai ser uma surpresa muito grande, principalmente porque a equipe do Cruzeiro, ao que a gente está vendo, não está bem postada ainda e parece que falta ainda um pouco de energia. Não sei, né, pela cabeça do Mano, vamos ver se for a primeira rodada da Libertadores, se ele vai conseguir realmente, assim, encaixar e dar energia para o grupo, para conseguir realmente chegar e ter um bom resultado. Mas, assim, é difícil analisar agora, principalmente pela sequência de jogos, igual nas estatísticas, por exemplo, o Fred é o artilheiro do clube, mas já, assim, já descartando ele entrar, que entraria, por exemplo, o Raniel, será que eu lhe daria conta de segurar a pressão, né, assim, tendo em vista que ele é decisivo, mas em alguns jogos, assim, que são de suma importância, ele geralmente deixa desejar. Então, assim, vai ser uma incógnita. Tomara que o Cruzeiro tenha energia suficiente, principalmente que vai ser o jogo depois do Carnaval, vai ter um tempo aí de recesso, né, coisa que não acontecia geralmente nos últimos anos, tinha algum jogo no meio, vai ter esse tempo aí para a equipe juntar e conseguir ter energia suficiente para chegar em jogo. Agora, só voltando um pouco da questão do Everaldo, eu acho que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Renato Kaiser, de chegar no clube e ser emprestado. Porque, assim, sinceramente, não tem muito espaço o Everaldo, né, assim, na equipe do Cruzeiro. E pela contratação, se você for olhar os números, o Renato Kaiser tem uns números melhores do que o do Everaldo, considerando da Série B, e está no grupo sendo peça de reposição. Acredito que se vier mais uma peça de reposição para o ataque, entra naquela questão, por que não aproveitar um jogador da base? Por que, assim, não queimando ele, assim, em um jogo difícil da Libertadores, mas por que não dar experiência já para um jogador da base, já nem que seja ali no banco de reservas, que nisso entram as peças de velocidade do time, que eu acho que isso pode ser o diferencial. Tudo o que você precisa para ficar bem informado sobre o Cruzeiro. Os melhores momentos, as contratações, os gols, as últimas notícias. Tudo aqui, segunda-feira, 19h, ao vivo, no Guerreiros em Debate.